Uma proposição que é a negação da proposição. Se o cão mia, então o gato late. É a proposição, problema de negação e a negação do seitão. Como é que a gente faz para negar o seitão? Tira o seitão e bota o e. Primeira coisa sempre. Depois disso usa o mané. Mantém nega. Mané, mantém. O cão mia. É para manter. O cão mia. E nega. O gato não late. Muito cuidado. É para negar o gato não late. Tira o não. Vai ficar o gato late. O cão mia e o gato late. Ah, Renato, que negócio sem lógica. O cão não mia. Gente, com lógica ou sem lógica, faz o que eu estou te falando para fazer. Marca o V da vitória e vai ser feliz. Você não está aqui para ficar falando se tem lógico ou não do português. Porque isso daqui é outra história. A explicação da negação é que se você pegar as tabelas de verdades, elas vão ter valores contrários. Mas imagina se toda questão você tiver que pegar a tabela de verdades. Não existe. Olha o tempo que eu estou te ensinando para você fazer. Então vamos lá. Qual letra que tem isso aqui? O cão mia e o gato late. Letra A. Marca aí. V da vitória. Letra A. Show de bola?